Eu sou grato pela minha saúde e bem-estar. Eu sou grato pelas experiências de voluntariado que me permitem ajudar os outros. Eu sou grato pela abundância de recursos naturais disponíveis no mundo. Eu sou grato pela tecnologia que me conecta com as pessoas ao redor do mundo. Eu sou grato pela inspiração que encontro nas histórias de vida das pessoas. Eu sou grato pelo riso que cura minha alma. Eu sou grato pelas experiências que moldaram quem eu sou hoje. Eu sou grato pelo perdão que recebo e pelo perdão que posso oferecer. Eu sou grato pela tecnologia que facilita a minha vida diária. Eu sou grato pela harmonia que encontro na natureza. Eu sou grato pelo meu bom estado de saúde. Eu sou grato pelo perdão que recebi e pela chance de recomeçar. Eu sou grato pelo meu trabalho e pela oportunidade de me desenvolver profissionalmente. Eu sou grato pelos livros que me transportam para outros mundos. Eu sou grato pelas experiências de amor verdadeiro que vivenciei. Eu sou grato pela chance de acordar todas as manhãs e aproveitar a vida. Eu sou grato pelos momentos de reflexão que me permitem crescer espiritualmente. Eu sou grato pelos obstáculos que superei, pois me tornaram mais fortes. Eu sou grato pelo apoio e encorajamento dos meus entes queridos. Eu sou grato pela força interior que me ajuda a superar desafios. Eu sou grato pela oportunidade de viver uma vida significativa e cheia de propósito. Eu sou grato pela coragem que encontro dentro de mim para enfrentar os desafios. Eu sou grato pela oportunidade de aprender com os meus erros e crescer. Eu sou grato pelos momentos de riso que compartilho com as pessoas queridas. Eu sou grato por estar vivo e desfrutar cada dia. Eu sou grato pelos momentos de silêncio que me trazem paz interior. Eu sou grato pela comida na minha mesa todos os dias. Eu sou grato pelos sorrisos genuínos que iluminam meu dia. Eu sou grato pelos abraços calorosos que recebo. Eu sou grato pelo amor que recebo e pelo amor que posso dar. Eu sou grato pela criatividade que me permite expressar minha individualidade. Eu sou grato pelo amor próprio que desenvolvi ao longo dos anos. Eu sou grato pela generosidade que encontrei nas pessoas ao meu redor. Eu sou grato pelo amor incondicional dos meus animais de estimação. Eu sou grato pela música que traz alegria à minha vida. Eu sou grato pela natureza e suas maravilhas. Eu sou grato pela capacidade de viajar e explorar novos lugares. Eu sou grato pela oportunidade de desenvolver novas habilidades. Eu sou grato pela capacidade de expressar minhas emoções de forma saudável. Eu sou grato pela paz que encontro na minha mente através da meditação e oração. Eu sou grato pelo amor incondicional da minha família. Eu sou grato pelas oportunidades que tive ao longo da minha vida. Eu sou grato por ter uma família amorosa. Eu sou grato pela capacidade de amor e ser amado. Eu sou grato pela empatia e compreensão que encontro nos outros. Eu sou grato pelas oportunidades de viajar e explorar novos lugares. Eu sou grato pela serenidade que encontro na natureza. Eu sou grato pelo acesso à educação e à aprendizagem contínua. Eu sou grato pelo acesso à educação e à aprendizagem contínua. Eu sou grato pela oportunidade de ajudar os outros a fazer a diferença. Eu sou grato pela energia positiva. Eu sou grato pela energia positiva que flui ao meu redor. Eu sou grato pela energia positiva. Eu sou grato pela minha casa confortável. Eu sou grato pelo meu trabalho que me proporciona sustento. Eu sou grato pela segurança que sinto em meu ambiente. Eu sou grato pela energia positiva. Eu sou grato pelas memórias felizes que carrego no coração. Eu sou grato pela diversidade cultural que enriquece a minha vida. Eu sou grato pelos livros que expandem minha mente e minha imaginação. Eu sou grato pelo acesso à água limpa e potável. Eu sou grato pelo apoio dos meus amigos nos momentos difíceis. Eu sou grato pelo sol que brilha e ilumina meus dias. Eu sou grato pelos momentos de paz e tranquilidade que encontro. Eu sou grato pela liberdade de expressão e pelas oportunidades de ser ouvido. Eu sou grato pela oportunidade de recomeçar após os fracassos. Eu sou grato pela tecnologia que me permite acessar informações e conhecimento em um instante. Eu sou grato pela sabedoria que adquiri com minhas experiências. Eu sou grato pela dieta nutritiva que tenho acesso todos os dias. Eu sou grato pela tranquilidade que encontro na simplicidade da vida. Eu sou grato pelas lições aprendidas com os desafios que enfrentei. Eu sou grato pelo abrigo acolhedor que me protege. Eu sou grato pela minha capacidade de expressar minha criatividade. Eu sou grato pela minha intuição que me guia em momentos de decisão. Eu sou grato pelo conforto de um abraço caloroso. Eu sou grato por outra imagem que mean contextos queridos. Eu sou grato pela sua beleza montanagem e